Cazenca, tu queria jogar pro lado deles, Cazenca? Porra, Cazenca, caralho. Pô, te meter a porra. Piado, eu juro, mano. Eu afundei o Bolinha, velho. Eu apertei muitas vezes a porra do Bolinha. Que Bolinha, meu filho? É bicuda, meu irmão. Desbutando de dar bicu, né? Então, Bolinha é o quê? Bolinha é o quê? Bolinha é o quê? Não, eu chuto com o Bolinha. Eu chuto com o Bolinha, caralho. Então, chuta essa porra logo, meu irmão. Posso?